Acabo realmente organizando todas as áreas da minha vida que estavam mortas e então, desses três anos pra cá, é que realmente é esse renascimento realmente da Elaine e de todo esse conteúdo levado pro mundo. Maravilha! Quando tu fala muito dessa questão dessa morte em vida, o que que é isso? Então, isso é muito bacana porque as pessoas falam o seguinte, como assim que com todas... as pessoas fazem essa pergunta, embora já tenham explicado sobre isso muitas vezes. Como que você tinha todo esse conhecimento de ciência mental, de pensamento positivo e você de fato entrou numa depressão suicida, você teve dívidas de mais de meio milhão e tudo que aconteceu com você. E exatamente isso, por não sabermos, a gente conhece parte do segredo, nós conhecemos parte dos poderes mentais, existem poderes ocultos pra você compreender o que está acontecendo e eu fui em busca de todos esses poderes ocultos pra compreender como que eu havia entrado nessa morte em vida. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha o pensamento positivo, meu pensamento ele era positivo, mas o meu sentimento, as minhas ações, o meu comportamento, era um comportamento de muita angústia, de muito ódio, de muita raiva pela situação que eu estava vivendo. Eu estava sozinha, separada, sem dinheiro, tendo que cuidar das crianças, sem trabalho, porque eu já não conseguia mais criar trabalho, atrair dinheiro, então minha empresa estava indo à falência. E isso tudo, por mais que eu tivesse um pensamento positivo, eu tinha um sentimento de muita destruição, mas eu achava que eu era positiva, olha que incrível, eu achava que eu era positiva, e a minha vida piorava, e a minha vida piorava, e a minha vida piorava. Então, por que que piorava? E aí, responde a pergunta que você me fez, piorava porque o pensamento, ele dá a forma, o sentimento, ele é o combustível pra criar a realidade. Então, o que que eu estava criando? Mais destruição. Eu estava em desalinhamento com o universo, e eu não sabia, eu achava que eu era positiva. Então, a morte em vida ocorreu da seguinte maneira, todas as minhas áreas morreram. Eu não acreditava em Deus, porque não poderia existir um Deus diante de todo o sofrimento que eu estava passando com três filhos sozinha. Eu sentia muita culpa dentro de mim, e culpa é um sentimento de destruição que vai acabar, que a tua vida vai te levar a abandono, vai te levar a falência, a escassez. Então, eu carregava a culpa dentro de mim. E aí, eu me agredia porque eu me odiava. Eu não tinha dinheiro. Então, todas as áreas, de fato, meu profissional estava em transição porque eu já não gostava mais daquilo que eu fazia. O que eu fazia não dava mais o retorno financeiro que eu prestava pra sair de todas as dívidas. Então, todas as áreas, não tinha nenhuma área equilibrada, né? Porque eu alimentava esse sentimento dentro de mim, e acordava e dormia achando que eu era positiva. Então, foi isso. De que forma que eu entrei nisso? Meu pensamento era positivo, e milhares de pessoas que estão nos assistindo, e milhões de pessoas que me seguem e estão na mesma situação. Porque eu vejo isso. Eu vejo por mim, eu vejo pelas pessoas. A gente... É grato. Nós somos gratos, nós somos positivos. Exato. Ajudamos ao próximo. E aí, por isso que eu me revoltei contra o mundo, por isso que eu me revoltei contra Deus, porque eu era essa pessoa. Coitadinha de mim. Por que que estão fazendo isso comigo? Eu ajudo as pessoas, eu sou íntegra, eu sou honesta, eu sou correta na minha visão de mundo, nos óculos que eu criei da realidade, então eu era vítima, eu era coitadinha. Como que o mundo fez isso comigo? Mas, na verdade, eu era horrível. Porque, às vezes, nós mantemos essa questão mental de pensarmos, olha, se eu fazer tudo certinho, se eu for bonzinho, se eu for um filho queridinho, eu vou vencer na vida. E não é só isso. E não é. Por quê? Porque, ó, gente, então a resposta está onde? Aí, você falou o seguinte, eu sou rica, você manou um pensamento, olha que lindo que eu vou dizer, gente. Se alguém tivesse me ensinado isso, teria sido tão rápido o meu processo. Isso é uma coisa interessante, porque ninguém me ensinou. Não existia quem me ensinar. Quem falar aquilo que eu falo, eu tive que buscar, ler milhares de livros. Eu tenho um patrimônio em 60 mil reais em livro. Uau! 60 mil reais eu tenho em livros dentro da minha casa. Que incrível! E aquilo que eu falei, muitas eu deixei de comer pra comprar um livro, porque eu queria descobrir o que acontecia comigo. E hoje faz sentido, porque eu sou uma treinadora, né? Mas, olha só, a questão, nós, quando você tem um pensamento de eu sou rico, e você imagina a casa dos teus sonhos, olha que interessante que eu vou falar. Você manda uma onda pro universo, tá? Você pensou esse sentimento da tua casa dos sonhos vai pro universo. Essa onda vai 100%, perfeito? 100% você mandou, beleza? Aqui teu pensamento de 100%. Só que 95% é inconsciente. Por isso! Olha que incrível, gente! Se vocês me entenderam o que eu acabei de falar, 95% é inconsciente. Não entendi. Eu vi que tu não entendeu. Não, não entendi. Vamos de novo. Gente, essa é a chave de um milhão! Essa é a chave de um milhão que eu demorei muito tempo e quando eu entendi isso, caramba! Por isso que o meu treinamento ele é tão impactante, tão rápido, porque as pessoas vão reprogramar os 95%. Vamos voltar? Vamos voltar. A nossa vida, ela é dirigida da seguinte maneira, 5% é aquilo que eu quero. 5%, na verdade, hoje os estudos mostram que de 5 a 8. Então, de 5 a 8, de 5 a 13, tá? De 5% a 13%, vamos usar 5%? É consciente. 5% é o meu pensamento, eu sou rica. Só que 95% era o sentimento de que eu sou um fracasso e que isso estava dentro de mim desde que eu estava na barriga da minha mãe. Ah, ok. Agora eu entendi. E por isso, as pessoas estão carregadas de crenças, crenças de não merecimento, crenças de que é difícil, crença de que o outro consegue e eu não, crença de que eu sou mulher e não vou conseguir, crença de que eu tenho filhos e não vou conseguir, crença de que eu tenho filhos pequenos e não vou conseguir. Então, eu dizia, eu sou um sucesso. Mas tu não sentiu. E 95% era, você não vai conseguir, você é mãe, mulher não ganha dinheiro, é muito difícil pra você. Então, a minha onda ia pro universo, só que 95% dela era de boicote contra mim mesmo. Então, o segredo está em reprogramar esses 95% com o sentimento de como você quer. Então, o segredo está, então, é voltar, digamos, vamos usar a palavra, voltar naquelas memórias. Crenças. Aquelas crenças. Memórias, por exemplo, por que o holococriação é um segredo? Por que os meus treinamentos são segredos? Mas fala pra quem está nos ouvindo o que é o holococriação. Então, eu vou falar agora. O que nós vamos fazer sábado aqui em Miami no meu treinamento? Amanhã. É, amanhã aqui em Miami. Nós não vamos chegar lá. Gente, agora vamos fechar os olhos e vamos imaginar a vida dos sonhos. Não! Não adianta! A metáfora seria, gente, pega aí teu celular, a memória está lotada, a memória não tem problema, você consegue baixar, baixa o aplicativo ali do Uber, vamos lá, o aplicativo. Você consegue baixar um aplicativo com uma memória lotada? Não. Não. Então, beleza. O que as pessoas estão tentando? Baixar um mindset milionário, baixar um aplicativo de riqueza, de casa dos sonhos, de cargo dos sonhos, numa mente pobre, numa mente de não merecimento, numa mente de angústia, numa mente de pobreza, numa mente de escassez, numa mente de destruição, numa mente de raiva, numa mente de vitimização, de não merecimento, não consegue. O inconsciente fala o seguinte, rá, rá, rá. Ele ri da nossa cara, porque lá está armazenado as informações como verdades. E aí, como é que eu mudo o inconsciente? Inconsciente, eu quero ter uma casa dos sonhos. Não consegue. Por quê? Como que eu me comunico com o inconsciente? Aí eu vou falar mais um segundo de responder a pergunta. Nós temos dois insights aqui, duas janelas abertas. Primeiro, o consciente, que é o nosso 5%, ah, eu quero ter um carro, eu quero ser um sucesso, eu quero ser famosa. Não tem, em absoluto, nenhuma comunicação com o universo. O consciente. O consciente não tem, que é o campo magnético para materializar teus sonhos. Olha aqui, gente! Mais um segredo de um milhão. Mais um segredo. Mas o inconsciente é só o 5%. O consciente é 5%. É quando você sente e você fala o seguinte, eu sou rico, eu sou rico. Ele não tá assim. Eu tenho 1,95 metros, sou goido e musculoso. Ah, engraçado. Só porque nós somos amigos, né? Engraçadinho. Ó, o consciente é o seguinte, as pessoas falam o seguinte, eu sou, né, ou eu quero, imagina a casa dos sonhos. Isso é 5%. O inconsciente diz, você nunca vai conseguir. Porque quem é rico não vai pro céu. porque é difícil. São tudo aquilo que você carrega de bloqueios, perfeito? E quando você diz, eu sou rico, esse pensamento, ele não tem nenhuma comunicação com o universo, que é o polo magnético, para materializar aquilo que você quer. E é por isso que a vida não muda. Aí, vamos lá, mas aí, o que eu faço? Pra se comunicar com a mente inconsciente, que é a mesma mente subconsciente, as pessoas estão confusas. quem vem de estudos de psicanálise, quem vem de estudos da ciência, quem vem de estudos da medicina e tal, fala inconsciente. Quem vem de estudos de Joseph Murphy, Bob Proctor, motivação, poder mental, fala subconsciente, mas é a mesma mente. Sempre que você, mesmo que você ouça características que dividam as duas mentes, é a mesma mente. Então, sub e in é a mesma mente. Perfeito. subconsciente, inconsciente, é a mesma mente. Sub e in é a mesma coisa, né? E cada vez mais não se usa o subconsciente. Porém, nunca vai estar em desuso total, por quê? Porque tem livros milenares, Poder do Subconsciente, Bob Proctor, que falam de subconsciente. Perfeito. Então, vamos lá. Como, então, que me comunico com o inconsciente, porque é ele que tem comunicação com o universo? Fez sentido? Sim. A função do consciente, que é o 5%, é dar a ordem para o inconsciente. Então, eu sou rico, então, tu tem que fazer com que o inconsciente aceite isso como uma verdade, pra poder mandar essa comunicação para o universo, Deus, o todo, o vácuo quântico, em ciência, como você quiser chamar. E olha que interessante, a comunicação com a mente inconsciente é somente emocional. Por isso que temos que sentir. Por isso que nós temos que sentir, porque ela é emocional. Que coisa incrível. Então, pra você falar com o inconsciente, não adianta dizer eu sou rico, você vai ter que sentir que já é. E aí, ela começa a programar lá no iceberg dos 95% a riqueza. E aí, o universo vai compreender através da vibração desse sentimento pra te mandar mais abundância. Mais abundância. Ah, mas então, eu quero saber como é que tu faz pra sentir, mas não responda ainda. porque nós temos duas horas de programa, nós temos muito o que conversar, nós já estamos ao vivo através do Facebook da Positivo Extremo Rádio, galera do Face, um beijão enorme pra vocês. Dá oi pra galera do Face. Oi, gente, muito feliz. Maravilha. Você pode assistir o programa na íntegra, só pra que você que tá nos assistindo pelo Facebook, você não vai ouvir as músicas pra não termos problemas de direitos autorais, então não vai ter música no Face, porém, você pode assistir o programa na íntegra através do site www.positivoextremorádio.com Sabe por quê? Gente, porque nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Hoje eu estou honrado em conversar com Elane Orives, treinadora mental que chegou ontem pra fazer seu primeiro tour nos Estados Unidos. Elane e eu somos amigos de muitos anos e esse encontro hoje ele está sendo materializado porque, colapsado, né, essa palavra que tu usa. Alinhamos as três mentes e puf, acontece. Acontece. E ao longo nós temos duas horas de programa e é muito especial. Agora são seis horas e vinte e cinco minutos em Miami. Nós estamos falando ao vivo dos nossos estúdios aqui. Mas nós temos que ouvir música também porque isso aqui é um programa de rádio. E nós vamos começar hoje, hoje nós vamos ouvir muito menos músicas porque a nossa convidada ela é muito especial e ela fala muito que é maravilhoso. Eu só queria dizer, então, eu quero dizer também que você pode enviar as tuas perguntas pra Elane. Ela vai responder as perguntas ao vivo no ar pra gente. Você pode responder e enviar as tuas perguntas através do Facebook da rádio. Você pode colocar nos comentários aqui do vídeo se você está assistindo ou você pode enviar um WhatsApp. O meu WhatsApp é 772-485-1732. De novo, 772-485-1732. E nós vamos começar essa manhã maravilhosa em Miami ouvindo um cara que é incrível, Rag & Bone Man e ele vai tocar uma música que se chama Human Humanos. Ok? Thank you. Então, o que é que acontece? Nos intervalos as pessoas nos assistem ainda mas a gente não toca música porque se a gente tocar música o Face é bloqueio. Eles nos ouvem? A rádio não. Ah, mas eles estão ouvindo o que a gente está falando. Por exemplo, bota aqui. Olha que música maravilhosa. Então, a rádio está ouvindo a música eles não nos ouvem mas a galera do Face não está ouvindo a música mas está nos ouvindo. Então, a gente tem que se comportar. Entendi. Não podemos Uhul! Uhul! Aliás, podemos. Podemos. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu tenho que responder vamos responder do óleo. Sim. Como é que é feito no óleo? Daí eu explico rápido sobre os três ciclos que é o ciclo de limpar, né? Não precisa ser rápido porque é o seguinte eu vou tocar menos músicas para que a gente possa conversar mais. Então, ao invés de nós tocarmos sete músicas E aí tu tem teu link de afiliado? Não. Então pega porque daí tu coloca nos comentários do Face aí todo mundo que está like no teu link. A gente já gera tráfego para o teu link, né? Onde está o teu? Não, eu não tenho ele pronto. Ah, então tu mandou e-mail. Mandei para o Hotmart, mandei. Ah, tu tem. Olha só, a Joyce. Amada. Joyce, um beijão para ti, querida. linda, linda, Joyce. A Raquel, então a Leila, Raquel, Joyce. A Joyce que o João está falando ontem do estudo de casa. a Joyce, ela está ligada em tudo. Beijão para a Joyce lá na Bahia. É, é uma que eu falei ontem, lembra? A Fátima Ferreira. Maravilhosa, agora estou indo na dentista, não vou mais a minha vida. Pede para o Marcelo te dar teu link. Tá. E aí tu coloca teu link aqui, ó. Eu vou colocar. Entendeu? senão vou colocar do aulo direto. Vou colocar do aulo direto. Então vai, coloca. Gente, quem quiser interesse, olha a Kelly. Kelly, linda. Kelly, falamos de ti ontem, querida. Falei de ti na minha live ao vivo, que tuas alunas estavam lá me dizendo a Kelly que me indicou. Que legal. Jean Carlos Mussolini, um abraço, querida, um beijão. Luiz Henrique, a Minda, a Minda é dona da rádio. Gente, aqui é cinco e meia da manhã, eu tô olhando meus olhos ali tipo de dormindo. é seis e meia. Seis e meia. Eu virei a noite anterior. A Nelma quer um oi de Elayne. Quer o quê? A Nelma pediu oi. A Nelma? É. Nelma, Nelma Nelma quer um oi de gente. Nelma Nelma, linda. Um beijo de luz. Que amor. Deixa eu ver. Admiro demais a Elayne, amo de graça. Ai, amo de graça, que linda essa frase, amor de graça. A gente vai entrar. Bota o link ali. Maravilha. I am only human. I do what I can. Fantastic. Dragonborn man. Esse cara é incrível. Nós estamos hoje conversando ao vivo dos nossos estúdios com a maravilhosa Elayne Uribe. Está nos dando uma aula de como colapsar nossos sonhos. Como vibrar da forma correta pra tornar teus sonhos realidade. E aí, Elayne? Como é que a gente faz pra se... Tu nos falava antes do intervalo, antes da música, de que o segredo está em nós sentirmos. Como é que tu faz como é que tu faz pra sentir? Então, as nossas técnicas, todas as técnicas que eu criei, elas estão dentro desse alinhamento. Na verdade, o sentir, ele faz parte de um alinhamento, onde você alinha a mente consciente, que é a mente, que é o pensamento. A mente consciente é o pensamento, gente, tá? A mente inconsciente é o sentir. A mente inconsciente é os 95% daquele iceberg que dirige as nossas vidas. quantas vezes fomos pra casa sem saber o trajeto? Porque estamos no piloto automático da vida. O piloto automático, ele tem todas as programações do que vai acontecer até o momento que você decide alterar. E o que altera? Consciência. E essas programações que tu te refere também são essas questões até agora da infância, né? Tudo. Na verdade, Ah, porque a gente não merece, porque pobre não merece, tem um negócio todo. Todas essas crenças que você tem ela, se você soubesse, muitas a gente sabe, né? Mas se você soubesse, a tua vida não estaria dessa forma. É claro que você vai lá e troca. Por quê? Porque nós carregamos, a gente pode até focar nesse assunto, assim, porque eu acho que eu nunca fiz live falando desse assunto, da mente inconsciente. Porque assim, gente, a, como é que eu posso explicar de uma forma leiga? As nossas crenças, as crenças que estão determinando o rumo da tua vida, elas foram criadas até o teu sete anos de idade. Então, até os sete anos de idade é assim, ó, nós não temos mente consciente. A nossa mente consciente, ela não está formada. Desde o momento em que nós nascemos, até os sete anos de idade, nós só temos a mente inconsciente. Significa o quê? Tudo que vermos, tudo que ouvirmos, tudo que sentirmos é verdade. Nós, como criança, não temos a mente que vai dizer, não, mas não pode fazer isso. Vamos lá, o pai fala, o pai chega em casa cansado, o pai fala o seguinte, a mãe fala, amor, me dá dez reais que eu preciso comprar pão. Não, nós não temos dinheiro, porque ganhar dinheiro é difícil. E a criança de cinco aninhos está olhando para aquilo. A mente que diria, papai, mas tudo vai melhorar, não existe. Essa mente não está criada. Então, aquela criança, nós, estamos olhando para aquela cena e estamos entendendo que a vida é assim. Entendeu? Isso é muito grande, porque muitos de nós viemos de um passado onde as pessoas, nós vivemos tudo isso, nós vivenciamos isso. E essas crenças, gente, é o que torna a nossa estrutura de pé. Essas crenças todas positivas e negativas é o software. o hardware é o corpo e foram implantados softwares para o computador funcionar. O nosso corpo para funcionar depende dessas crenças, positivas, negativas, ruins ou boas. Se tiver, e esse é o nosso poder com a vida dos nossos filhos na mão. Então, tudo isso vai determinar o rumo da tua vida até o momento que a consciência grita, chega! Por isso, as pessoas que me seguem é tão impactante, porque ela tem caramba! Eu posso mudar isso tudo, eu posso conscientemente determinar que eu tenho prosperidade, que eu quero ter prosperidade, e esse sentimento de escassez que sinto não é meu! Eu determino o sucesso, porque agora eu tenho consciência disso. Então, é mais ou menos assim, o pai fala o seguinte, vamos por uma criança de cinco aninhos, Arthur, te arruma que a gente vai na casa da vovó. ele vai, porque ele não tem consciência de pensar que ele pode não ir. Ah, mas eu também não quero ir, ele não questiona. Eu tenho a mente que vai questionar, que é a mente que fala, eu tenho sucesso, e ela vai dizer o seguinte, não, mas você é um fracassado, não, mas você é rejeitado, não, mas as pessoas vão te rejeitar, é a mesma coisa, Arthur, vamos na casa da vovó, não, mas eu quero ficar jogando frente a game. Essa mente não existe, essa mente, ela é criada a partir dos sete anos de idade. Aí o pai chega, Arthur, vamos na casa da vovó, não, eu quero ficar jogando videogame. A mente que discute, que pensa, que raciocina, que entende, aí começou a se formar. Então até os sete anos de idade, é o que chamamos de esponja. Se eu ver o pai fumando, eu entendo que fumar é correto. Se eu ver o pai brigando com a mãe, batendo na mãe, o homem bate em mulher, e assim que é a vida. Tudo aquilo que eu estou vendo. Olha um exemplo legal que eu dou, como que se cria uma crença oculta? Porque a maioria das crenças que nós temos são ocultas. Eu tinha sentimento de rejeição, eu tinha sentimento de abandono, mas eu não sabia que existia isso dentro de mim, mas existia, existia, e isso não me permitia crescer, eu tive que limpar isso. Olha só, o pai vai com duas crianças, uma metáfora, tá? O pai vai com duas crianças num parque de diversão. Uma criança de cinco e uma de seis. Uma tem cinco, e a outra tem sete. E acima de seis anos não paga. E o pai fala o seguinte, o cara do circo pergunta, qual a idade deles? E o pai fala, os dois têm cinco. E uma tem sete, e ouviu o pai falar isso. Aí o cara falou, ok, não paga, pode passar. O pai passa a roleta e diz, yes, conseguimos! A criança criou na cabeça, a mente, uau, enganar os outros é legal! E ainda se comemora! e aí ela passa a enganar os outros, porque ela criou uma crença que enganar é certo! Porque ela não tem consciência de dizer, mas o pai fez errado! Essa mente de que o pai agiu errado, já se acontecesse aos dez anos, aí ele ficaria, ele saberia que o pai agiu errado e que o ato do pai foi errado. Lá dentro iria de uma certa forma dizer o seguinte, isso está errado! A mente sinalizaria que algo estaria errado. Aí, através da educação que ele teve e do meio que ele viveu, ele vai ter um comportamento predominante. Se ele vai se sentir desconfortável, está tudo bem essa atitude. Mas até os sete anos, essa mente não compreende. Então, ele vai compreender que enganar os outros é correto. Por isso que a gente não julga. Porque uma criança que viveu neste ambiente, por exemplo, uma favela que assalta e tudo mais, ela foi criada nisso. E o mecanismo dela é acreditar que o mundo é assim. Porque ela não teve uma outra educação que pudesse vivenciar uma outra forma de ver a realidade. Então, essa é uma mente oculta. Por exemplo, crenças ocultas que você não sabe o que você tem porque de repente o teu pai te esqueceu na escola. E você tinha dois, três aninhos e durante esses dez minutinhos que você ficou sozinho, você criou uma ilusão de que você estava abandonado, que as pessoas não te amam, que as pessoas te abandonam. E aí, esses dez minutinhos criou um alto impacto emocional na tua mente e esse registro está lá. Ele está emitindo frequência. Essa informação está lá vibrando. E todos os acontecimentos da tua vida, você vai atrair relacionamentos, você vai sintonizar e magnetizar homens que te abandonam e que te rejeitam, você vai sintonizar e magnetizar empregos que vão te abandonar, amigos que vão te abandonar, e você vai culpar essas pessoas por estarem te abandonando e te rejeitando. E, na verdade, você está criando essas histórias. Você está criando a tua realidade porque você tem um campo de atração. A mente inconsciente armazenou esse alto impacto emocional que é abandono. Porque durante esses dez minutos você passou pelo pior pavor da tua vida que foi cinco minutinhos, dez, que teus pais não chegaram porque o trânsito estava cheio. E aí você pensou, meu Deus, e agora? As pessoas não me amam, as pessoas não me enxergam, sei lá qual foi. Existem nes motivos. E esse alto impacto emocional criou uma informação na mente inconsciente e está gerando campo há 40 anos, há 50 anos. E a função de gerar esse campo... E quando o campo vai gerando muito tempo, ele vai ficando mais forte... Ele vai somatizar a vida toda. Até você ter a consciência de dizer, chega! Que é o que as pessoas, quando chegam nos meus treinamentos, tem, caramba, chega! E aí começam a praticar técnicas e você vai limpando todo o campo. Você jamais vai mudar o campo de fora pra dentro. Uma pergunta. O campo é mudado pela tua consciência, de dentro pra fora. Eu te acompanho, nós somos amigos já de muitos anos. E eu ouço, e eu vejo muitas publicações. Você tem milhares de seguidores, milhões agora de seguidores, né? O impacto na vida das pessoas que tu tem é muito grande. E eu leio todos os dias, todos os dias, eu leio depoimentos de pessoas que... E no início, quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, tá, mas que... O que que ela faz? É real? O que tu faz eu já sei, mas eu já... Mas é real isso. E por esse impacto tão grande, tu acredita que ele acontece por causa disso? Ele pode acontecer nessa live. Perdão, porque as pessoas têm muitas dessas crenças. Só que elas não sabem. Elas estão culpando o marido que abandonou, os pais, elas estão culpando a sociedade, a crise, o governo, elas estão culpando lá fora. O que não existe lá fora, lá fora é uma projeção de nós mesmos. E quando ela entende que ela é uma co-criadora, que ela é 100% responsável por tudo que está acontecendo pelos atores que ela está... Que está criando, que estão participando da vida dela, ela começa internamente a mudar. Então, por exemplo, hoje se você me falar assim, ó, Nani, você consegue 10 mil depoimentos pra gente criar uma página de prova social pra amanhã, a gente vai fazer uma página com mais de 10 mil depoimentos pra amanhã. E quem me acompanha ali, Joyce e tal, que são os afiliados, eles podem provar isso agora. É muito... Esse salto quântico da mente pode acontecer na live de agora. Por quê? Porque eu já dei informações tão preciosas que pra muitas pessoas estão nesse start de compreender exatamente isso. E aí ela virou a chave. Ela saiu da gaiola. E na verdade a gaiola não existe. Ela está presa numa gaiola, ela está segurando as grades da gaiola dizendo, me tira daqui! E a gaiola nem existe. Essa ideia que tu dá da gaiola não existe. Tem um vídeo que tu fez há pouco tempo que é maravilhoso. Impactou muitas vidas. Mas gente, fala um pouquinho sobre essa da gaiola. Então, a gaiola é... Eu também estive presa na gaiola durante muito tempo. É como se você estivesse segurando pelas grades, você está presa ali e você está gritando, por favor me ajudem, por favor me ajudem, me tirem daqui, me tirem daqui, eu não consigo sair daqui. E na verdade, de repente você entra, olha, vamos fazer uma metáfora, você compreende. Solta! Solta as grades. Puf! Todas as grades se abrem. A gaiola nem existe. A gaiola, ela é uma ilusão mental que você criou. Ela é os teus medos. Ela é a tua inconsciência. E quando você entende que você criou isso tudo, você criou por uma razão maior. Você criou para o teu próprio bem. E aí você compreende de que você pode desconstruir, que você pode descriar, que você pode sair dali flutuando, caminhando leve. Caramba, isso é muito lindo porque eu estive presa lá e eu tive cinco tentativas suicidas dentro dessa gaiola porque como eu não conseguia sair, a única forma que eu tinha é tentar me matar lá dentro. E aí eu fui entender que eu criei essas grades e ela nem existia. Ela era um aprisionamento mental. Os nossos medos só estão aqui dentro. Eu lembro que eu tive uma experiência na Amazônia onde eu fiquei 24 horas no meio da floresta dormindo, sozinha. Que foi uma experiência na Amazônia. É que eu lembro daqui. É, então olha como a gaiola não existe. Durante umas duas horas eu estava em pânico. Eu estava com muito medo. Eu estava com medo de ser comida por algum bicho. Eu estava com medo de entrar alguém lá. Eu tinha medo que alguém estava no meio da Amazônia e não tinha como sair de lá. As pessoas iam me buscar de manhã, né? E eu tinha medo de morrer. E ficou sozinha. Sozinha, sozinha. Eu tinha um outro medo. Eu tinha medo de pegar no sono e eu ouvi que eles estivessem chegando. Sabe aquele medo quando você acorda com susto? Eu tinha medo de morrer naquele susto. Sabe aquele sustão de alguém bater na tua porta? Então eu não conseguia dormir porque eu tinha muito medo de pegar no sono profundo e ver ele chegando e eu não saber que era eles, que era alguém, um índio, sei lá, e me estuprar. Meu Deus, eu estava em pânico. Eu criava muitas... E de repente, eu pensei o seguinte, não, peraí. Troca de estação. Eu falei pra mim essa palavra. Eu passei duas horas com muito medo. E os filmes vinham, e as situações vinham. Eu pegava minha lanterninha e olhava pra fora e eu rezava, muito angustiada, e eu chorava. E dali, a pouco, eu tive a consciência de falar uma palavra pra mim. E eu falei o seguinte, troca de estação. E aí eu entendi que os medos, eles só estavam na minha mente. Eu havia criado o índio, eu havia criado o morcego, eu havia criado o pânico. Ok, volta um pouquinho. E como é que tu mudou de estação? Então, aí eu entendi que troca de estação, sintoniza uma nova estação. E entendi, então, claramente que aquelas duas horas de medo não estavam ao meu redor. Nada. Estava aqui dentro, passando cenas. E aí eu comecei a imaginar. Eu olhei pro céu e eu comecei a imaginar o quanto eu era grata por estar ali. O quanto isso faria diferença na minha vida. Eu comecei a imaginar o rostinho dos meus filhos, eu comecei a imaginar os meus alunos e eu comecei a sorrir e eu comecei a gritar de emoção porque me toquei. Ninguém ouvindo mesmo, né? Porque aí eu percebi, eu falava assim, caramba, é isso? E eu troquei de estação. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, ah, não quero mais assistir esses dois. Assiste uma nova rádio. Essa é a nossa vida. Gente, todas as rádios estão ao nosso redor nesse momento. Qual você sintoniza? Qual você escolhe assistir? Como que trocamos de rádio? Como que trocamos de rádio? Nós precisamos sintonizar uma nova rádio. Como que trocamos a rádio física? Você vai lá no botão e você... 105.7, beleza. É assim que se faz no físico. E como que trocamos a nossa rádio mental? Como que eu troco a escassez para a abundância? Você precisa sintonizar como? Com o sentimento. Então, a partir do momento que eu alinhei sentimento com imagens mentais e uma sinestesia associada, eu comecei a sentir, caramba, é isso? Então, eu tinha uma sinestesia como uma imagem de felicidade, sentindo felicidade, e aí eu deitei e dormi até de manhã morrendo de felicidade, em êxtase. Esse foi o maior download que eu fiz na minha vida. Todos aqueles medos, eles não existiam. E os medos das dívidas, do insucesso, do fracasso, eles não existem. Eles existem aqui dentro. Eles não estão ali fora. Ali fora é uma projeção do que está aqui dentro. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, nós temos uma pergunta da Thais. Aliás, eu quero mandar um beijão para a Thais. E ela disse o seguinte, como lidar, como acabar com o efeito ioiô dos altos e baixos? Então, essa pergunta, ela é muito feita. É difícil responder isso em poucas palavras, né? Mas, eu vou já indicar o seguinte, eu pedi para que o Dan coloque o www.holococriação.com.br. Neste momento, nós estamos com o workshop Holococriação de Sonhos e Metas, como entrar em ressonância com os seus sonhos gratuitamente. Vocês vão entrar, já tem quatro aulas no ar com três técnicas de alinhamento vibracional e mental incrível. Depois da nossa live, vocês vão lá e já assistam e compartilham e mandam para outras pessoas, tá? Mas vamos lá responder a Thais. Olha a página que linda. Tá linda a página. Do dia 27 de novembro ao dia 4 de dezembro. Esse workshop está no ar gratuitamente. Nos contem depois os depoimentos. Mas, Thais... Maravilha. O site, então, é www.holococriação.com.br. É isso aí. Tá. E aí, o que acontece? Os altos e baixos, você vai continuar tendo. Elaine, você tem? Tenho o tempo todo, né? A diferença é o que você faz com isso. A diferença é como eu me comporto diante dos altos e baixos. Primeiro, você ter a consciência de você compreender que é importante a tua frequência estar elevada, que tudo aquilo que você vai atrair, que tudo aquilo que você vai experienciar, que tudo aquilo que você vai sintonizar está totalmente em congruência com a frequência que você está emanando. Então, quando você tem essa consciência, você não permite baixar a tua vibração. Você ir para o baixo. E lá no Oloco Criação, esse workshop gratuito, eu explico todo o processo. Você vai entender sobre as frequências hertz, sobre a mente inconsciente, tudo, tá? Então, vai te dar uma consciência mais avançada. Mas vamos para a técnica. O Dami fez essa pergunta no carro também. Então, vamos lá. Nesse momento, eu estou me sentindo em baixa. Primeiro, você compreender que quando você baixa a frequência, você sintonizou. Então, você baixou a frequência. Você está sentindo o quê? Estou sentindo raiva. Estou me sentindo incomodada. Estou me sentindo frustrada. Então, você sintonizou essa rádio. Aquilo que você sente sintoniza essa dimensão. Então, você sintonizou essa rádio. E se você sintonizou essa rádio, o que você vai escutar? Você vai escutar o que essa rádio toca. Então, você vai sintonizar apenas frustração, raiva. E você vai precisar matemática e cientificamente experienciar, viver raiva e frustração. Então, todos os eventos que passam a acontecer são de raiva e de frustração para validar aquilo que você está sentindo. Porque o teu campo é magnético. O universo só pode te dar mais daquilo que você sintonizou. Se você... Gente, vamos lá. Se você colocou aqui para ouvir essa rádio, você não tem como ouvir essa rádio. Então, se você sintonizou a abundância, não há como você experienciar a escassez. Porque você também não vai ouvir essa rádio se você sintonizou essa. E nas rádios mentais, a sintonização é feita pelo sentimento. Mas é feito pelo alinhamento. A mente tem que estar alinhada com o sentimento, com o universo. Porque senão você quer uma coisa, mas sente outra. Aí você ouve a rádio conchiado. Entendeu? Você está ouvindo um pouquinho da Elane, mas um pouquinho da outra rádio. É isso que está acontecendo com você, né? Porque a sintonização, ela não está exatamente na frequência hertz, kilohertz da rádio. Então, como é que você faz? Identifica aquilo que você está sentindo. Por exemplo, Thaís, o que você sente em relação a essa frustração? Ah, Elane, eu estou sentindo raiva. Eu estou me sentindo incomodada. Eu estou me sentindo frustrada. Beleza, escreve as três emoções. Aí você usa um comando quântico. Presença divina alma. Sentimento de frustração que estou sentindo diante dessa situação. Está cancelado, cancelado, cancelado. Então, você levou esse sentimento inconsciente para o consciente. E quando você torna ele consciente, você consegue eliminar. Porque você tem consciência que aquilo não te serve mais. Você está no comando. E aí você cancela. Então, essa é uma técnica rápida. Uma outra técnica. Você pode utilizar o oponopono. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Então, você utiliza a técnica dos kahunas para também eliminar esse sentimento. E eu vou dar uma terceira técnica. Essas técnicas, gente, eu vou ensinar amanhã no meu treinamento aqui em Miami. Quem tiver interesse, já chama o Dan aqui. E também estou ensinando para quem é de outros locais do mundo e não está participando do holococriação no holococriação.com.br, tá? E a outra técnica é você utilizar um comando Grabovoi. O comando que eu uso para essa situação é o 741. Então, você utiliza, você se conecta e você identifica esse sentimento, o sentimento de raiva. Vamos lá. Fonte criadora. Criador de tudo que é. Esse comando é Teta Healing. E aí você diz, essa raiva que estou sentindo está cancelada, cancelada, cancelada. Comando 741. Comando 741. E ponto. Segue, tá? Então, você utilizou um comando de limpeza e mudança de sentimento imediato com um comando quântico de limpeza de memória lá no pré-consciente, na alma. Então, aí você consegue se alinhar novamente. Mas eu preciso fazer isso todos os dias? Óbvio. Você toma banho todos os dias? Você come todos os dias? Escove os dentes todos os dias? Você escove os dentes todos os dias? Sabe por que parece difícil, gente? Porque a gente não aprendeu isso na escola. Porque se tivesse sido o inverso, tá? Você aprendeu ciência mental na escola. Você aprendeu a ser grato. Você aprendeu o comando de limpeza. Assim como, por exemplo, vamos supor que no... Olha que linda metáfora que eu vou fazer aqui. Aí você vai ter um download na mente muito legal. Vamos supor que ao invés da matemática... Matemática não existe, perfeito? Vamos lá pra matemática de... Das cavernas. Você tem aprendido ciência mental. Então, você criou um mindset de ser grato o tempo todo. Olhar pra chuva e dizer uau, obrigada a Deus por essa chuva linda. Né? Alguém te dá uma fechada no trânsito e você diz está tudo bem, você é meu irmão, eu te amo, eu sinto muito e perdoa, sou grato. E nada abala a tua fé, porque você aprendeu isso na escola, né? E você não aprendeu matemática. E de repente o mundo descobre que existe a matemática. E aí você vai ter que ir na padaria e contar dinheiro. E aí você começa a fazer cursinho pra aprender a contar dinheiro pra que você possa prosperar mais rápido, porque aprendendo matemática você prosperaria mais rápido. E aí você pergunta para o treinador da matemática, mas que merda? Eu vou ter que ficar fazendo cálculo o tempo todo? E ele vai dizer sim. Sim! Mas por que essa pergunta? Por que você não faz essa pergunta? Poxa, eu tenho que calcular um mais um o tempo todo? Cinco mais cinco? Passagem e Uber? Por que você nem faz essa pergunta? Porque você aprendeu desde pequenininho. Está no piloto automático, o inconsciente aprendeu isso como verdade e está no piloto automático. Por que a ciência mental não está? Porque estamos aprendendo agora. porque o mundo não tinha nenhum interesse de te ensinar o que eu estou ensinando, o que o Dan ensina o que nós estamos ensinando. Porque te ensinar é te dar um poder de criar a tua realidade. É te dar um poder de dizer para de reclamar e cria a vida dos teus sonhos porque ninguém está preocupado com o teu fracasso. Ninguém se importa com o teu fracasso. Ouve de novo o que eu estou dizendo. Ninguém se importa. Ninguém. Ninguém se importa. A não ser você. Nós nos preocupamos porque nós queremos uma vida melhor. Então, você vai ter que sim. Eu faço isso o tempo todo. O tempo todo eu vim no avião falando eu te amo, sinto muito, Deus obrigada por isso, o tempo todo sendo grata. Então, você acaba adquirindo um mindset, uma vida, uma consciência positiva. É um exercício contínuo. É, sem dúvida. Obrigado por responder, Thais. Espero que você tenha entendido. Resumindo tudo isso, vai no site www.holococriação.com.br www.holococriação.com.br e ir lá. É um curso gratuito. Fica disponível até quando? Só até segunda. Então, mulher, corre lá. Cinco horas de curso gratuito, com certificado, com técnicas. É lindo, gente. É um trabalho de despertar a consciência do mundo. Tirar as pessoas da Matrix. Rasgar os teus véus e dizer, tá aqui, esse é quem você é. Como ser humano, imagem e semelhança de Deus. Maravilha. E a Thais respondeu que ela já está fazendo o Holococriação. Ah, que lindo. Maravilha. Que bom. Gente, que maravilha. É um prazer enorme, Elane, te ter aqui nos estúdios com a gente. Nós estamos falando ao vivo dos estúdios da Positivo Extremo Rádio. Você pode nos ouvir através do site www.positivostremoradio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Só para que tu saiba, nós estamos no ar 24 horas por dia através do site. Essa rádio, quando você for ouvir, o nosso programa é o único programa que é feito em português. Os outros são feitos em espanhol. Eu também faço esse programa uma vez por mês em inglês. Mas o espanhol brasileiro entende também. Eu sempre brinco que nós falamos espanhol muito bem, nós brasileiros. Até abrimos a boca. Então, na nossa mente, nós pronunciamos maravilhosamente bem. Mas você que está nos ouvindo através da internet, através do Facebook, coloca o site da rádio nos teus favoritos, porque nós estamos... Essa rádio é só sobre positivismo. Nós ensinamos positivismo. Por isso que se chama Positivo Extremo Rádio. Você nunca vai encontrar alguém aqui, nenhum programa, falando de política, falando mal de alguém, ou reclamando. Não existe isso. Nós precisamos... Uma das missões muito grandes, Helene, dessa rádio, é exatamente fazer o que nós fazemos como profissionais. Ajudar as pessoas a mudar o seu mindset. Ou seja... A mentalidade. A sua mentalidade. Nós vamos agora ter mais um intervalinho. E nós vamos ouvir... Deixa eu ver que música nós vamos ouvir. Eu vou pedir para o Tito, porque nós estamos aqui ao vivo, eu vou pedir para o Tito se ele pode não tocar a música 2 e tocar a música 3, que é mais empolgante. Tu consegue mudar, Tito? Ah, essa música é isso. Consegue? Vamos ouvir, então, Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. Para você que está aqui nos... Que está nos assistindo através do... Do Facebook. Tito, eu vou pedir para você baixar mais um pouquinho aqui. Ah, thank you. Você não ouve a música, mas você pode ir no site e ouvir a música. E é uma música maravilhosa. Bailando. Bailando. Que maravilha, né? Estou falando demais? Não, maravilhoso. Está maravilhoso. Eu coloquei café aqui para ti. E o Vitor me deu o teu, né? Como é que está as pessoas falando? As pessoas... Olha. Vamos ver. Olha a Kelly, que linda. A Kelly é maravilhosa. Live com a Elane Demons. Que linda sensacional. A Elane... Ah, a Kelly é maravilhosa. Ela é linda. Gente, eu amo a Kelly. Tu conhece o maridão? Tu vai falar isso ao vivo? Não, não. Mas eu falo. O cara é maravilhoso. Eu amo eles. Eu fico na casa deles. Eu tenho uma história muito engraçada na casa da Kelly. Porque eu tenho gatinhos, né? Lá em casa. Eu dormi na casa da Kelly e eu acordei de madrugada com... 20 mil pessoas. Uau! Que maravilha! Nossa! Já alcançamos 20 mil pessoas através do Face aqui. Que incrível! Que lindo! Caramba! Maravilha! Gente, compartilham! Isso, cliquem aí e compartilhem. Compartilham que se for um sucesso a rádio me chama de novo. Deixa eu ver se suja. Compartilham um monte, daí eu volto. Vai voltar. Mas tem que compartilhar, exatamente. Então, nós... É só clicar ali... Pra gente chegar em 50 mil visualizações até o final do programa. Daí eu faço uma técnica ao vivo. Pronto, vamos lá. Então, todo mundo... Nós temos quase 100 pessoas ao vivo aqui. Clique ali e compartilha. Muito sabe o que tem. Lá, se você olhar lá em cima, live, tá vendo? Tem o númerozinho, 67. Só que aqui não depende, na verdade, quando nós encerramos... Como é que eles estão entrando aqui? Aqui como? Através... Como é que eles entram nessa live aqui? Pelo... Pela... Pelo site da rádio. Pelo Face da rádio. Mas a gente compartilhou. E a tua equipe acabou de compartilhar nas tuas redes também. Eu ia falar. Tu falou que a Jacque vai compartilhar em todas? Eles... Aqui, ó. Eu mandei no grupo. Aqui, ó. Que grupo? No grupo dos afiliados. Ah, então pede pra eles compartilharem. O Marcelo disse que vai compartilhar. Ele tem acesso. Fala de novo. Olha, assim, gente, aqui é a Elaine. Estou aqui em Miami. Compartilha em todas as redes. Elaine. Compartilha em... Compartilha em... Todas as redes. Ai, que amor. Tá. Fala com a Jacque pra mim. Diz pra Jacque... É... Pra gente que a gente tá ao vivo aqui. Sim. Um recado aqui pra equipe. Diz pra Jacque responder... Aí, a Jacque? É, eu marco ela aqui. Ah, tá. Que é no privado dela ou não? Diz pra Jacque responder... É... Ela não tá online. Tá. Diz pra Jacque responder o WhatsApp da assessoria de imprensa. Urgente. A Tami, que mandou uma mensagem lá. Responda... Responda... Gente... O Arts da assessoria de imprensa. Lá no grupo. No grupo da assessoria de imprensa. No grupo da assessoria... Acessoria... Acessoria é com quatro. Quatro. O que é? Quatro. Ah, essa. Essa assessoria, sim. Isso. Porque eu falei antes, ela não tinha entendido. Beleza. Beleza. Gente, então, quem ainda não compartilhou, clica ali e compartilha pra nós chegarmos. Eu estou fazendo aula e está mudando tudo em mim. Olha. A Nelma! Então. Vamos voltar. A gente pode fazer essa pergunta. Por que que muda aqui? Eu acho que eu puxei um pouco, né? Maravilha, que maravilha ouvir Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. E nós estamos bailando no conhecimento. Nós estamos falando ao vivo dos nossos estúdios da Positivo Extremo Rádio. A rádio que sintoniza com o teu crescimento e a tua evolução. E hoje, aqui nos estúdios da rádio em Miami, nós temos a incrível treinadora comportamental. Essa mulher é um fenômeno. Elaine Ouvives. A Elaine e nós nos conhecemos já há muitos anos. A gente não é importante falar quantos anos. Não, vamos contar nossos segredos. A gente vai contar um segredo, gente. Vocês entenderem o que isso significa pra nós. Eu e o Dan há quanto? Dez anos atrás? Mas eu moro há doze anos aqui? É. Primeiro tem uma história de quando ele estava aqui, que ele queria voltar, né? Ou seja, eu fui coaching dele. Isso já faz quase dez anos. Acho que isso faz mais. Aí, nós nos conhecemos porque eu tinha uma agência de empregos, né? Eu era headhunter, já especialista, assim, em coaching. Aí, o Dan queria voltar dos Estados Unidos pro Brasil. E aí, ele me consultou e tal, como coach mesmo. Eu falei, não. Se você for voltar, você vai voltar formado. Formado em Harvard, formado em coaching. Porque aí você tem uma certificação, uma formação internacional e você vale outra coisa, né? Aqui pro Brasil. Então, esse foi um contato bem interessante, assim, legal. Mas o outro, eu queria falar. Ele voltou anos depois e colocou uma empresa no Brasil. Eu vou contar a minha parte e você contou lá. Vai lá. E aí, nós nos reencontramos e tal, né? E aí, eu sublocava, porque eu não tinha mais a minha sala de treinamento. Foi virando escritório, né? E eu sublocava o escritório dele, a sala de treinamento dele. Só que era uma fase muito difícil pra mim. Era uma fase que o que eu faturava não pagava as contas, né? Já era esse momento, assim, bem delicado. E pra ele também, né? E aí, eu lembro que nós fazíamos o treinamento e que a gente tinha que pagar pra limpar a sala, né? Porque imagina como fica a sujeira de uma sala logo após o treinamento. E isso dava 80 reais, né? Era 80 reais. 80. E o que a gente fazia? Ao invés de pagar esses 80 reais, gente, nós limpávamos. Ficávamos até meio a noite. O banheiro e o que tinha de vidro naquele lugar. Meu Deus, era um escritório lindo, né? Passava pano, limpava vidro, tudo porque a gente não tinha 80 reais. E o coffee, pra não gastar com coffee break, a gente preparava num metro quadrado no banheiro, na cozinha. Era uma... E nós fazíamos o coffee lá dentro. E eu lembro... E um metro quadrado a gente fazia o coffee. Às vezes até a Jaque entrava, ela disse, nós três, ninguém podia se mexer. E eu lembro que a primeira vez que você fez o treinamento lá, você falou, ah, eu vou contratar o coffee. E eu olhei pra ti e pensei, de jeito nenhum, isso é muito dinheiro. E eu falei, não, nós vamos fazer o coffee nós mesmos. Vamos? Sim, vamos fazer. Daí eu lembro que tu olhou, aonde? E eu falei, vem cá. E eu abri a porta e te mostrei. Porque não tinha local, era um metro quadrado assim, gente. Era um metro, lugar entre a bezinha, a geladeira, e a pia, assim, bem pequenininho. Nós três não cabíamos dentro. É incrível como a vida muda, como nós nos transformamos e como... Eu estou muito emocionada. Porque nós vivemos essas coisas e vivemos outras coisas. E ao mesmo tempo a gente sentava e a gente ficava horas falando sobre tudo aquilo que a gente fazia, tudo aquilo que a gente estava batalhando, sobre os nossos sonhos. E ao mesmo tempo o processo que a gente estava passando, que talvez seja o processo de vocês, onde você não vê exatamente aquilo que você sonhou, mas está mudando. Mas está mudando. Pensa, gente. Pensa-se naquele momento em que nós estávamos limpando o banheiro para não gastar 80 reais. Pensa-se a gente tivesse desistido. É. Pensa o que tem do outro lado a um passo, gente. E nós fazíamos com... Com motivados. Com motivados. A gente não reclamava. Felizes. Felizes. Mas agora fecha os teus olhos e pensa. Pensa-se... Por que nós vencemos? Nós vencemos por um único motivo. Nós não desistimos. Nós não desistimos. Foi por isso, gente. E aí a pergunta para você refletir é... Você fracassou? Ou você desistiu? Nós não desistimos. Nós continuamos. Então o fracasso ele não existe. Nós éramos um fracasso, teoricamente. Mas nós continuamos e nós continuamos e nós continuamos. E olha onde hoje eu estou. Né? Então essa que é a questão. Pensa que naquele momento eu estava a um degrau de ver a vida dos meus sonhos e eu poderia ter voltado. Você não sabe o que está no passo seguinte. Eu poderia ter voltado os dez e está ainda lá. Você pode estar a um passo. A um passinho. Um download na mente. É essa live, é um treinamento, é uma técnica que faz esse despertar. Por isso que o Dan perguntou antes. Eu falei, pode ser essa live. É um passo para você enxergar tudo aquilo que há anos e anos e anos você está se preparando. E eu lembro ano passado, aliás, quando nós estávamos lá fazendo faxina no escritório e cortando o pão, fazendo sanduíches no banheiro. Na verdade, gente, vamos deixar claro. Daqui a pouco eles vão achar que nós fazemos sanduíche no banheiro e servimos para as pessoas. Era um banheiro que eu converti em uma cozinha. Era uma cozinha de um metro quadrado. É, é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. E nós lá já falamos, eu sempre dizia, Nani, tu precisa ir para os Estados Unidos. Tu precisa ir para os Estados Unidos. E ontem, onde tu chegou? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É mais uma coisa que é importante que a gente fique bem próximo das pessoas que acreditam na gente. E das pessoas que nos impulsionam a sermos melhores. Das pessoas que olham a nossa situação e mesmo quando ela não é muito favorável, as pessoas ainda vejam todo o potencial que nós temos. E eu sempre digo que para que as pessoas possam ver isso, a gente precisa ver isso. Não adianta as pessoas olharem para ti e verem muita luz e você não vê essa luz em ti. E não vibra. Não, não vibra. Não entra em ressonância. Não entra em ressonância. Que maravilha, né? Já temos mais de 100 pessoas ao vivo nos assistindo. Quem está no Facebook, por favor, clica ali e compartilha. Marca o teu amigo. Dá coraçãozinho. A gente adora coraçãozinho. A gente adora coraçãozinho. Como é que pode, né? Coraçãozinho é muito bom. Little Haskell. When the hearts are coming, look at that. E os core... Ok. Bom, a galera que está nos ouvindo através da rádio deve estar nos achando uns loucos. Nós falávamos antes sobre como... Tu falava que nós precisamos sentir. E eu te perguntei como é que a gente começa a sentir. E tu disse que para que a gente comece a sentir primeiro, tu tem que ir lá no passado e limpar essas... Viu como eu sou um bom aluno? Muito bem. E limpar todas essas memórias, todos esses traumas, todas essas crenças, essas correntes que estão lá. Ok. Tu diria que esse é o passo primeiro? É. É esse passo. Tanto que, por exemplo, assim, no holococriação, gente, em treinamento fechado, quando você entra no curso, você nem precisa entrar com a vontade de, ah, eu vou cocriar, eu vou visualizar a vida dos meus sonhos, você nem precisa se preocupar em fazer isso. Nós nem estamos preocupados com isso. Nós vamos é desinstalar. Nós vamos... É, parece assim, você chegou com o teu celular, eu vou te perguntar, qual desses aplicativos você não usa mais, porque eu preciso liberar 100, como é que se fala? 100 megabytes? 100 megabytes, ok. 100 megabytes? É, tá rindo na minha cara. Tô. Vamos falar, eu preciso liberar 5 gigas, que é mais realidade agora. 5 gigas de memória, é isso? Isso, agora tá melhor. Tá, ok. Então vamos... Tá mais um iPhone X. Vamos liberar 5 gigas de memória dos 95% da tua capacidade, né, que você armazenou aqui. Então nós vamos passar 21 dias desintoxicando a mente. Nós vamos passar 21 dias limpando a mente. Então pra quem tá nos ouvindo na rádio, por exemplo, e não me conhece, lá no meu YouTube tem... Eu disponibilizo uma versão básica da técnica, né, que é no YouTube Elayne Ourives, porém eu vou citar técnicas que você pode fazer isso. Eu não sei, né, dentro desse método eu criei, mas por exemplo, você tem teta healing, você tem barras de axis, você tem... Gente, vão clicando ali, que técnicas mais? Programação de linguística, enfim, existem Ns, né? A minha é a técnica Hertz, a reprogramação da frequência vibracional. Então você passa 21 dias fazendo uma desintoxicação mental, fazendo um detox mental, desinstalando os programas que não te servem mais. Você passa 21 dias desprogramando a mente, fazendo uma limpeza total. E é incrível que o resultado comece a acontecer. Por quê? Porque você passa a se sentir leve. O que acontece hoje é que nós estamos pesados. Esse peso energético que você sente, parte do peso que você tem não é o teu peso físico, é o teu peso energético. Você está se arrastando na vida de crenças, de raiva, de vitimização, de angústia, de ódio, de culpa. E isso te deixa pesado. E isso não te permite criar a realidade. Isso não te permite ser feliz porque o teu corpo está muito denso. Então quando você começa a limpar, passamos 21 dias limpando com técnicas, com exercício, mas com consciência de ensinamento que te faz despertar para isso. E aí o próximo passo que o Dan perguntou é, os próximos 21 dias nós vamos continuar limpando, mas começa o processo de reprogramar a mente. Mas como assim reprogramar? Você começa a reprogramar as programações que eram verdades para você. E você fala o seguinte, não, eu não quero mais essa vitimização. Eu quero sentir confiança, eu quero me sentir forte, eu quero sentir poderosa, eu quero sentir segurança dentro de mim. E você começa a instalar esses programas. Você desinstala a vitimização e você instala a confiança. E aí você precisa vibrar. Olha que interessante o que eu vou falar, Dan, que é um segredo oculto da mente também. Para vibrar nisso, você precisa vibrar. Olha gente, eu vou repetir para que você preste atenção em mim. Ninguém consegue ser próspero, ninguém consegue ter abundância. Eu vou repetir porque eu tenho muita segurança do que eu estou falando. Isso é ciência. Não há como ter prosperidade. Não há como ter abundância. Não há como ter riqueza. Não há como ter a vida dos sonhos em relação ao relacionamento dos sonhos se você não vibrar. Aceitação. O primeiro nível da frequência da emoção que precisa ser atingido é a aceitação. O que é a aceitação? É aceitar o relacionamento que você tem ou as frustrações que você teve. É aceitar que eu me separei grávida, que eu sou mãe de três filhos e que eu passei por uma morte em vida. É entender e aceitar e ser grata por isso. É me aceitar porque eu me agredia, eu me batia, porque eu me odiava. Eu não teria tido essa abundância se o sucesso não tivesse me acolhido. Calma, eu te amo. Helene, eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo. Não há como porque o corpo não consegue vibrar. Quando eu entendi isso, eu entendi que o primeiro passo era eu me aceitar, era eu me amar. Era eu de fato me amar, aceitar minha família, aceitar as pessoas que passaram pela minha vida. Começar a perdoar pra se aceitar, você tem que perdoar porque você tem que entender que todas as pessoas são atores na tua história. Aquela pessoa que te roubou, que te enganou, que te demitiu, são atores, te tornando quem você é. Os meus atores me tornaram uma mulher que eu sou. Uau, obrigada por vocês terem feito parte da minha história. E Helene, quem tá engatinhando nesse processo, como que é começar a aceitar tudo isso? Sendo grato e perdoando. Eu começo assim ó, poxa, Deus obrigada pelos meus filhos. E aí eu vou entender que mesmo tendo me separado, eu tenho três filhos, isso é a coisa mais linda da minha vida, entendeu? E são maravilhosos, são lindos, são os amores. Eu estou focada no problema, eu estou focada naquilo que eu tenho, eu tenho três filhos, entendeu? E aí eu começo sendo grata pelo prato de comida que eu tenho e talvez nesse prato tenha apenas uma porção de arroz. Mas eu tenho um prato para essa porção de arroz. Então eu começo a ser grata por isso enquanto outras pessoas estão na rua nesse momento com os seus filhos. Então esse é o processo que vai aumentar a minha frequência porque eu vou focar na apreciação, na consciência da gratidão que é o sentimento que me traz mais daquilo que eu estou sentindo. Então eu começo a perdoar as pessoas compreendendo que eu preciso me libertar dessas amarras, né? Para que eu possa subir e fluir e começo esse processo de gratidão. E começo a compreender que por alguma razão eu criei essas situações para algo maior. E isso é incrível, gente, porque mesmo quando eu estava, olha que interessante, eu sempre soube, isso foi uma coisa que me salvou. Se eu estou viva, isso foi uma coisa que me salvou. Eu tinha certeza que o pior que estava acontecendo na minha vida existia algo melhor por trás disso. Não importa o que esteja acontecendo de pior, é para o teu melhor. E eu olhava para o céu e eu gritava com Deus. E é complicado ter essa consciência, né? É, eu gritava com Deus e eu dizia, olha o que eu dizia, gente. Lá na minha depressão suicida que eu queria e implorava, me leva, né? Porque dentro da gaiola, eu não conseguia sair da gaiola, então eu preciso morrer aqui. E agora nós já sabíamos que a gaiola não existe. E a gaiola não existe. A gaiola é uma prisão mental que você mesmo criou. Aí eu olhava para o céu e eu dizia, como eu posso acreditar? Como eu posso acreditar que isso é o melhor para mim? Eu aqui, com três filhos, sem dinheiro, sem comida, com dívida, sem saber, eu me sentia tão amarrada que eu não tinha como dar um passo, porque eu ia para onde? Não tinha, eu só tinha que esperar o episódio seguinte da minha vida. A impressão que eu tinha é que eu estava morta. Eu ia te tocar, porque muitas vezes eu pensava o seguinte, eu morri e não sei. Olha o tamanho da loucura. Eu imaginava. Muitas vezes que tu queria morrer. Claro, cinco vezes. Cinco vezes. Eu tentei isso na minha própria vida. E muitas vezes eu achava, eu me machucava para ter certeza que eu estava viva. O fato de eu me bater era, se saísse sangue, eu estava viva. Porque a impressão que eu tinha era o seguinte, eu morri e eu não sei, eu estou vagando por aqui. Me avisa que eu morri. Porque eu ia tocar em você. Se você não queria tocar, eu ia me machucar. Porque a minha vida era assim, eu não tinha como dar um passo. Eu tinha que esperar o episódio seguinte. A impressão que eu tinha é que eu estava morta. Eu acordava e dormia com a impressão seguinte, caramba, eu morri. E estudando e buscando, né? Então, essa consciência de que para sair dali, eu gritava e eu dizia, como eu posso acreditar que isso é melhor para mim? Então, esse era o meu desabafo com Deus. Eu gritava e ficava sem voz, tão brava que eu estava. Porque a gente se revolta, né? Tanto que eu fui ateia durante um ano e meio. E aonde que eu encontrei Deus? Eu dizia, me mostra que você existe. Eu preciso sentir você dentro de mim. E ele falava comigo. Só que na consciência que eu estava, eu não conseguia compreender que era ele me amparando o tempo todo, né? E aí, quando eu parava de gritar, que passava o meu desespero, eu acho que eu era amparada realmente. Eu olhava para o céu e dizia, mesmo que eu não entenda. Olha, eu fico emocionada. Mesmo que eu não entenda o porquê que eu estou passando por isso. E eu te oriento a fazer isso. Mesmo que eu não entenda o porquê que eu estou passando por isso, eu sei que isso é melhor para mim. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, a única certeza que eu tenho é que sim, isso é melhor para mim. E eu não tenho dúvida que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque hoje, o meu trabalho atinge milhões de pessoas. E a segurança que eu tenho, a convicção que eu tenho, eu tive que buscar tanto estudo. Gente, era como se fosse assim, ó. Se eu pudesse ouvi-lo, eu sei que ele me dizia o seguinte. Elaine, espera mais um pouco. Porque eu percebia que o episódio seguinte, eu estava aprendendo algo que era determinante para aquilo que eu faço hoje. Naquele momento que eu gritava, por quê? Se eu pudesse ouvi-lo, eu sei que ele estava me abraçando dizendo, espera mais um pouquinho. O teu trabalho vai impactar milhões de vidas. Eu preciso com que você aprenda mais uma parte desse processo. Espera mais um pouco. Não aguenta, nós estamos te cuidando, nós estamos cuidando dos teus filhos. É essa impressão que eu tenho. Porque era nítido como eu acabava lendo um livro, aprendendo alguma coisa. Eu ia para um novo patamar. E hoje, eu consigo ensinar isso para as pessoas de uma forma tão fácil. Mas porque eu experimentei. Porque eu não aprendi nos livros. Eu fiz exatamente o que as pessoas estão fazendo. E por isso que eu tenho tanta segurança de ensinar aquilo que eu estou ensinando. E uma coisa que se percebe muito, Muitas pessoas que te seguem, Elas compartilham de que elas escutavam outras pessoas que ensinam algo semelhante E não entendiam. E quando começaram a te ouvir, Parece que você mastigou tudo aquilo. Sabe a cobebenda, quando não consegue... E a mãe, mãe coloca comida na boca e mastiga e entrega para o filho. Você fez isso, né? E é por isso, então, que as pessoas têm... Que nós temos essa impressão de que algo complexo se transforma em algo muito simples. Obrigada. Te amo. Também te amo, minha linda. Que bom, que bom te ter aqui. Gente, que maravilha. Só para que você saiba, nós já superamos, já alcançamos mais de 50 mil pessoas. Ai, que lindo, gente, vai ter que fazer a técnica. Muito obrigado. Vai ter que fazer a técnica. Então, nós vamos fazer uma técnica ao vivo de alinhamento vibracional. Continuam compartilhando, continuam compartilhando, que eu quero bater nosso recorde aqui na rádio. Maravilha. E eu quero, gente... O seu recorde. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui nas mensagens. Teve uma pessoa que disse, é que é muita mensagem que está entrando, uma pessoa que disse que está num momento muito difícil. Se você está nos ouvindo ou está nos assistindo através do Facebook e você está vivendo esse momento muito difícil, se você está ouvindo a Elaine e pensando, meu, eu estou vivendo isso, ou eu já vivi isso, se você se ver nessa situação, existe um site que você pode ir e começar a aprender tudo isso que a Elaine está ensinando gratuitamente. E esse site se chama www.holococriação.com.br Se você está nos ouvindo através da internet, eu digo pra você que eu já coloquei aqui nos comentários. É www.holococriação.com.br recebi uma mensagem da dona da rádio, a Minda, um beijão enorme pra Minda. Ah, que lindo! Ela disse, estamos chegando a quase 75 mil pessoas. Que maravilha! Ai, que lindo! Olha só! Que honra! Aqui, essa é a Minda. Minda Seco. Que linda! Ela é linda, olha só a foto dela. Ai, que honra, gente! Maravilha! Olha que incrível, olha o que vocês tornam, né, a nossa vida. Ai, que lindo, gente! Que lindo! É um grande colapso mesmo. É, porque é um assunto tão lindo, é você devolver a esperança pras pessoas como um dia foi com a minha vida, porque eu via a morte como a única esperança, sendo que eu era mãe de três filhos pequenininhos. Mas as minhas dívidas eram impagáveis, eu estava sozinha naquilo, eu não via como sair dali, por quê? Porque eu carregava a culpa. Dentro de mim existia, as pessoas me culpavam e eu me sentia culpada, eu aceitava essa culpa, eu fui aceitando os rótulos, eu fui aceitando tudo isso. Por isso que meu pensamento era positivo, mas o meu sentimento, a minha vida era um comportamento muito destrutivo. E aí, quando eu fui estudando, e aí eu não tinha a Elaine, eu não tinha quem eu pudesse ver, né? E se eu não tinha dinheiro nem pra comer, gente, muitas vezes eu fui dormir sem comer. Pros meus filhos não faltou. Mas muitas vezes pra mim não tinha. Eu recordo que um dia o Arthur falou assim, mamãe, você não vai comer? Olha, eu já tava demonstrada de antes. E eu falei, não, a mamãe já comeu, mas a mamãe tava sem comer desde de manhã. Aí hoje eu brinco assim, ó, nós mulheres ficamos sem comer porque a gente quer emagrecer. Ficar sem comer porque a gente não tem fichinha. Aí eu pensava o seguinte, tudo bem, Elaine, você vai acordar magra. Sabe, a gente brinca com isso, mas é muito importante. Todos passamos por desafios. E hoje em dia eu tenho acesso a uma vida, e você viu ontem, né? A gente tá ficando juntos. E eu tenho acesso a uma vida que eu sonhei. E muitas das coisas que acontecem comigo, elas são hoje além dos meus sonhos. E mesmo assim, existem coisas que eu ainda quero muito alcançar. E uma das coisas que eu desenvolvi, e mostra muito a tua atitude, é, não importa a dificuldade, eu não vou reclamar. Eu não vou. Eu me proibi, anos atrás, anos atrás, ao passar fome, de reclamar. Eu me proibi ao não conseguir pagar o aluguel, ou ter que escolher. Eu coloco gasolina, ou eu visito um cliente. Aliás, eu coloco gasolina, ou eu almoço, eu coloco gasolina. Porque colocando gasolina, eu visito um cliente. Eu lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos, 12 anos atrás, eu trouxe 100 dólares. Era o dinheiro que eu tinha. Um ano depois, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 300 dólares. Eu faturei um milhão de dólares em um ano. batendo de porta em porta. E eu lembro que, muitas vezes, eu tinha 50 dólares. Ou eu enchi o tanque da minha caminhoneta. Ainda bem que aqui tu consegue encher o tanque da caminhoneta com 50 dólares. Ou eu almoçava. Eu enchi o tanque. E eu ia no cliente, eu tomava horrores de cafezinho no cliente e biscoitinho, porque aí era meu almoço. E eu não reclamava. Agora é minha vez de me emocionar. Que lindo. Por quê? Que lindo. Porque, hoje, quando eu olho para trás e eu vejo todas as coisas que eu passei, eu vejo como valeu a pena. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu não reclamei. Que bom que eu continuei. E eu venci. É quando eu olho para ti e eu vejo a mesma coisa. Que bom, né? Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está quase lá ou está longe de chegar lá, não desista, levanta a cabeça, continua. Nós viemos aqui para vencer. Nós viemos aqui para sermos os melhores. Nós viemos aqui para sermos vencedores, ganhadores. Nós já somos vencedores por estarmos aqui. Nós temos lá nos céus o nosso pai e a nossa mãe celestiais, que estão torcendo para que nós tenhamos sucesso. Os nossos pais, eles torcem. Tu tem três filhos lindos. Eu tenho certeza que nas tuas meditações, nas tuas orações, tu vibra para que eles consigam muito mais do que tu está conseguindo. Os nossos pais celestiais, eles são da mesma forma. Eles querem que nós consigamos muito mais. E eles nos deram as ferramentas. É por isso que nós estamos hoje em dia acordando. É por isso que muitas vezes você ouve a Elaine, você ouve as coisas que eu ensino, você ouve outras pessoas. E faz sentido. Porque nós falamos para o teu coração. Nós não falamos para a tua razão. E muitas vezes eu sei que você assiste a Elaine, e as pessoas que me assistem também falam, eu tenho a impressão que eu te conheço. A tua voz é uma voz familiar. É familiar porque nós todos somos família. Nós já interagimos antes de estarmos aqui. Quando nós estamos dormindo à noite, e o nosso espírito desconecta do nosso corpo, nós nos reencontramos, nós ouvimos novamente essas palavras. É por isso que essas vozes, é por isso que as nossas vozes são conhecidas, porque elas são conhecidas para o teu coração. E é lindo isso, né? Eu não dava nem para acreditar, mas o nosso tempo está correndo muito rápido. Nós não vamos mais tocar músicas. Tudo bom, Tito? Ok? Nós vamos apenas encerrar com a última música do Reggae & Bone Man. Tem uma pergunta aqui do Celso. Olha me metendo aqui na rádio. Vai lá, vai lá. Gostaria que falasse, posso unir a hipnose com a técnica Hertz, como o transe potencializa. Então, Celso, você pode, mas talvez nem precise. Eu não sei se você já fez a técnica Hertz. Quando você faz a técnica Hertz, como ela faz um alinhamento com o Eu Sou instantaneamente, você entra em teta. Você entra imediatamente em teta. Quando você se conecta, eu sou o Eu Sou. Esse estado onde o teu chakra coronário está em conexão com o universo, a técnica te leva imediatamente em teta. Então, você vai ficar alguns minutos em ponto zero, e aí você já está numa imersão hipnótica, usando o teu termo, né? Muito profunda. Então, você pode, mas talvez nem haja necessidade. Pode testar das duas maneiras, mas pode sim, tá? Respondendo a pergunta. É incrível, gente. A técnica, ela é... Quem está nos ouvindo pela primeira vez? Ah, eu falo da técnica. As pessoas aqui de Miami, o que é essa técnica Hertz? Então, a técnica é o seguinte. Como é que ela foi passada pra mim, tá, gente? Primeiro, quando eu entrei em depressão suicida, eu venho de duas depressões pós-parto, né? O Arthur tem sete anos, a Laura tem seis. O Arthur tinha três mesinhos quando engravidei da Laura. Então, eu já estava em depressão quando engravidei da Laura, me separei e mandou essa depressão. Claro que isso chegaria a uma depressão suicida. Então, como eu percebi que eu estava muito doente, eu chorava 24 horas por dia, meu filho também estava doente, eu precisava ter força por eles, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha vida estava um caos. Eu tinha dívidas, eu não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar porque eu sou o dinheiro da empresa. Numa cidade onde eu não tinha família e tal, realmente foi bem difícil. Mas hoje eu entendo que tudo era necessário. eu queria chorar, eu só queria chorar. E aí eu ia para o meu quarto e eu chorava durante horas, 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 porque era uma dor tão grande e eu achava que eu estava morta, eu não sabia como sair dali. E eu só queria chorar, porque chorar me aliviava. E quando eu chorava muito, sabe aquele choro de soluçar, de gritar, de pedir ajuda? Vinha aquela calma, aquele sentimento de... passou. e eu ficava há tanto tempo naquela calmaria. E quando eu levantava, tudo tinha mudado. Eu pensei, caramba, que sentimento bom. E no dia seguinte, eu queria chorar de novo. E eu percebi que eu estava meditando. Eu não meditava, porque a minha mente me enlouquecia. Eu tinha um distúrbio, assim, mental, de que eu queria matar meus pensamentos. Sabe quando você quer pegar um revólver? Eu já contei isso. Gente, era uma loucura mental tão grande que eu queria me arrancar de dentro de mim. Eu queria arrancar o meu corpo de mim e tirar de dentro de mim. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Às vezes, eu queria arrancar, assim, matar os pensamentos. Porque a minha mente ficava. Eu não dormia 24 horas com culpa, com contas. Era enlouquecedor. Então, chorar me trazia aquele alívio. E aí, eu entendi que eu conhecia todas as técnicas, porque eu já era terapeuta. Eu já trabalhava como terapeuta, não no nível que me tornei, mas eu já conhecia o Pono Pono, eu já conhecia FT, eu já era formada em FT com o Guilhermino da Alemanha. Só que eu não fazia nada. E esse é o problema das pessoas. Elas sabem as coisas, mas não praticam. E o sair de onde estamos está na ação. Não está em adquirir mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Então, eu percebi o seguinte. Durante esses choros e que vinha a calmaria, eu fazia o seguinte. Eu começava a praticar as técnicas, né? O FT, para a libertação dessas memórias, desbloqueios dessas memórias todas, dessas crenças. E o meu, os meus braços começavam a fazer. Quanto mais profundo eu ia na meditação, os meus braços começavam a fazer movimentos. E as falas começavam a se construir. E aí, eu seguia, e eu fazia. E eu percebi que eu estava criando uma técnica. E aí, quando eu levantava, eu olhava ao redor e pensava, caramba, tudo mudou. Mudava. parecia que eu estava em outro local. Eu até olhava assim, gente, o que está acontecendo? Mas internamente, eu estava me transformando. Augusto Corey me falou uma palavra. Ele falou assim, meu Deus, você mudou o teu cérebro. Você mudou o teu cérebro sem medicamento e sem ajuda. Ele me olhou com essa voz. Meu Deus, tu mudou o teu cérebro. E aí, eu entendi o que eu tinha feito. Através das técnicas que eu ensino, eu mudei a química do meu cérebro. Aquela química de destruição, de angústia, de vitimização para o mindset de abundância, de felicidade, de alegria. Eu fui mudando a química cerebral através das técnicas. Então, assim, eu criei a técnica HERS, dei esse nome. Depois, eu fui aperfeiçoando. Conforme o quanto mais eu estudava, eu fui aperfeiçoando ela. E como que eu senti que eu tinha uma técnica? Porque a minha vida estava mudando. A primeira vez que eu apliquei os comandos e a técnica, eu tenho certeza que a minha vida mudou em 24 horas. Porque eu nunca mais voltei a ser a mesma. E eu continuei. Aí, a primeira coisa, o que eu fiz? eu dei para os meus pacientes. Porque a minha única fonte de dinheiro era um, dois, três pacientes que eu atendia. E eles começaram a ter resultados extraordinários em uma sessão. E eles me diziam a técnica, só que eu não dizia que a técnica era minha. Porque eu não tinha, eu achava que eu não tinha credibilidade para falar que a técnica era minha. Eles me traziam os resultados e eu ficava assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer com isso? Perguntar para o universo, como assim? Tipo, eu descobri algo e me entregaram algo? Eu ficava pensando, né? E depois, através dos meus estudos de ciência, eu fui aperfeiçoando, ponto zero. Eu fui entendendo que eu tinha algo científico nas mãos. E aí eu comecei a fazer em público a técnica. E aquelas 500 pessoas eram transformadas. E eu ficava assim, meu Deus, assim, e aí, universo, o que eu faço com isso? Então foi assim, ou seja, eu tinha conhecimento e formação para decodificar, talvez, aquilo que eu tenha recebido. E eu acho que, eu acho, né, que esses mentores continuaram me colocando nos treinamentos que eram necessários para eu conseguir dar uma validação científica para a técnica, porque de repente eu chegava num ensinamento que eu pensava, caramba, isso aqui é o que eu estou fazendo. Caramba, isso aqui é o que eu estou fazendo. Fazendo, caramba, isso aqui é isso que eu estou fazendo. Eu já aplicava a frequência vibracional sem conhecer Hawkins. E de repente, eu chego no conhecimento de Hawkins e eu entendi, meu Deus, isso aqui está na minha técnica. E eu entendi que eu estava sendo guiada para dar um respaldo científico para aquela técnica que eu recebi durante a minha depressão suicida, que me tirou da depressão suicida em 24 horas. Hoje, quando você olha ao redor e você recebe essas milhares de mensagens diariamente, qual é o sentimento que tu tem no teu coração? É muito emocionante. Já estou emocionada. É um sentimento de que eu fui usada para fazer isso tudo. é um sentimento de gratidão por eu ter aceito o chamado. Porque durante muitos anos eu não aceitei a minha missão de vida. Eu colocava as minhas crenças no meio de que eu era mãe, de que eu não ia conseguir, de que eu tinha as crianças, de que eu era mulher, que eu ia dar conta de que eu estava sozinha. Como que eu ia fazer tudo isso com as crianças? Eu dizia, Deus, se você quer que eu faça isso, então me ajuda com os meus filhos. Eu tinha que viajar e não tinha com quem deixar eles. E essa ajuda se chama Jaque, né? Minha equipe linda que estão lá. Tipo, eu estou aqui e os meus filhos estão com a minha equipe no meio de um lançamento com a ele que é minha empregada levando para a escola e a minha equipe com eles de noite. E aí é um sentimento de que não para, não para. Eu sinto isso, um sentimento de gratidão. Obrigada por ter me escolhido. É isso que eu sinto. Por isso que eu valorizo muito. eu posto, eu posto e vou continuar postando. Por mais que as pessoas acham, nossa, que ego que ela tem. Sim, meu ego é enorme, eu amo postar e vou continuar postando. Porque a forma que eu vejo de reconhecer aquilo que eu estou recebendo é reconhecer realmente o amor e a transformação, validando também as pessoas essa transformação. Então, é realmente postando essas provas daquilo que recebemos todos os dias. Eu preciso confessar uma coisa, então. Eu acho o máximo. até e eu tenho aprendido muito em relação a isso e quando tu posta lá nos stories é muito rápido. Então, eu pressiono e tiro um print para que eu possa ler com calma e é maravilhoso. E tem que postar mesmo. Ontem eu comecei a postar algumas que eu recebi também e foi a primeira vez que eu postei e é tão gostoso, né? Você começar a postar. porque o depoimento da pessoa existe um mecanismo por trás disso que a gente chama de a recompensa do cérebro, né? A partir do momento que eu estou postando esse depoimento que salvou a vida dela, transformou a vida dela, eu estou dizendo para o universo o universo quer me recompensar trazendo mais transformações, né? Então, existe um mecanismo de recompensa e para essa pessoa existe uma energia muito incrível porque a partir do momento que ela documenta a transformação dela é como se ela acelerasse o processo de transformação da vida dela em 100%. Pega o meu exemplo. Eu comecei a compartilhar a minha história e eu cresci monstruosamente um milhão de vezes por cento. Não foi 100%. Então, isso também acontece com a pessoa porque a partir do momento que o depoimento dela vai impactar outras vidas que ela nem conhece e que ela nem sabe, mas ela está recebendo a energia desse depoimento em ressonância na vida dela. Então, de repente, ela só me mandou e eu postei, mas alguém leu e alguém disse eu também posso. Ela recebe porque ela tem um endereço vibracional no universo. Então, essa pessoa recebe dessas centenas de pessoas a energia de impacto e a vida dela dá mais um salto. Então, por trás disso existe um mecanismo porque nós somos um, porque nós estamos dentro de uma mente coletiva e quanto mais pessoas é aquela coisa assim o teu sucesso é o meu. Quanto mais pessoas ajudarmos a transformar mais rápido a nossa transformação. Por quê? Porque as pessoas que estão dormindo, as pessoas que estão reclamando, as pessoas que estão na Matrix nos prejudicam. As pessoas que estão dormindo, que estão preocupadas com a crise, que estão preocupadas com o governo, que estão preocupadas, que estão reclamando, elas nos prejudicam. Por quê? Porque nós somos um e isso mantém a frequência da Terra densa. Quanto mais pessoas despertarem, olha a importância do nosso trabalho, olha a importância dessa live para o mundo, quantas pessoas vão ser despertadas para o mundo nessa live. Significa que a gente deu mais um salto de consciência. Nós, todos nós que estão aqui nesses coraçãozinhos, por quê? Entendeu a lógica? Sim. Porque vamos supor que 100 pessoas são despertadas. Vocês têm noção do que é 100 pessoas vibrando 300 hertz a mais, 100 pessoas vibrando gratidão, 100 pessoas vibrando alegria, 100 pessoas... Exato. Então, significa que coletivamente a gente aumentou a frequência. Nós temos o poder de trazer mais pessoas e mais pessoas. Por isso que hoje está mais fácil impactar o mundo do que 10 anos atrás. Por quê? Porque poucos haviam despertado. E é uma atração de formiguinha. Agora não. O mundo está despertando muito rápido. Por quê? Porque 100 pessoas agora foram despertadas e vão despertar outras. Então, a frequência da Terra está aumentando. Quanto mais pessoas dormindo, mais nós demoramos para ascender. E quanto mais pessoas nós despertarmos, é coletivo. Nós temos que ir juntos. Essas que estão dormindo estão nos prejudicando de alcançarmos mais sucesso, mais abundância, mais prosperidade, porque elas mantêm a frequência da Terra pesada. Entendeu? Elas mantêm densa. E quanto mais subir, mais o campo fica sutil. Campo sutil é o quê? Mais gratidão, mais amor, mais alegria, mais felicidade, mais positivismo e todos vão mais rápido. Por isso que agora está sendo mais rápido. E nós estamos vivendo um momento único na história da Terra. Eu fiz um estudo muito interessante, até no Brasil, eu dei uma palestra sobre isso. A vida na Terra, como nós conhecemos agora, existe em torno de um milhão de anos. Jesus Cristo esteve na Terra dois mil anos atrás. Quando Cristo esteve na Terra, existiam em torno de trezentos milhões de pessoas vivendo na Terra. Trezentos milhões, apenas, há dois mil anos atrás. até mil novecentos e setenta, existiam apenas três pontos cinco bilhões de pessoas, até trinta e poucos anos atrás. Agora existem quantos? Sete pontos cinco bilhões. A população na Terra dobrou em trinta anos. Ou seja, o que não aconteceu em um milhão de anos, aconteceu em trinta anos. Por quê? Gente, existe uma dinâmica, existe uma logística gigantesca no mundo espiritual para que uma vida surja aqui na Terra. Não é apenas uma gozadinha e pronto, não. Existe toda uma logística gigantesca para que um espírito saia do mundo espiritual e venha e receba um corpo no mundo físico. Por quê? Em trinta anos aconteceu algo que não acontece há um milhão de anos. Porque a Terra precisa vibrar mais, melhor. E somos nós, somos nós quem determinamos a vibração da Terra. Isso. E se você observar hoje, a qualidade das crianças que estão vindo para a Terra é gigantesca. É. Então, está acontecendo, eu estou todo arrepiado. Eu quero contar uma parte sobre essa também. Por favor, vai lá. Agora você me lembrou, eu estava falando de criança, ontem, por exemplo, antes de eu viajar para cá, ontem, na quarta de noite, a Laura tinha uma apresentação. E a Laura tem uma... A Laura e o Arthur são cristal índigos, né? Mas olha só o que são essas crianças novas. A Dinda, a Jaque, falou assim para a Laura, Laura, tu era a mais linda. E ela falou, não, eu não era. E a Jaque ficou, tipo, surpresa. Ela, sim, você era a mais linda, Laura. Ela, todos são, todos eram. Gente. Ela ficou brava, porque a Dinda disse que ela era a mais linda. Todos são lindos. Aí a Dinda tentou se explicar, não, você é que mais dançava, não, todos dançavam bem. Que lindo! Gente, ser mãe dessas crianças... Olha, o ego, não há ego. Ser mãe, ela não admite, tipo, ser mãe dessas crianças é maravilhoso. Mas olha só, claro, ele já tem essa educação dentro de casa e tal, mas ele já nasce com essa consciência. Em relação ao que você estava falando, a frequência da Terra hoje, ela está, isso também eu vou ensinar no nosso treinamento de amanhã, tá? O aula com criação também, o foco é a frequência vibracional e ensinamos isso. Quer colocar de novo o site ali? Já está marcado. Então, olha só, a frequência da Terra, gente, é 204 hertz. Essa é a soma da frequência da Terra. Essa frequência hertz da Terra, 204, ela não sustenta a vida na Terra. Ela não sustenta. Já lá, há 30 anos, nos últimos 20, muito mais intenso, já se sinalizava que isso sim poderia acabar a vida na Terra, porque a frequência não sustenta a vida no planeta. Então, aí começa a abertura de portais, consciência de quinta dimensão, auxiliando nós aqui em terceira dimensão, expandir a nossa consciência, vem Kryon, vem Abraham, enfim, né, dependendo do que as pessoas acreditam, mas vem, ou seja, uma avalanche realmente de trabalhadores da luz, nós, despertando, milhares como nunca antes, para que nós possamos, e pessoas que estão nos assistindo, já vão fazer, caramba, é por isso, então, despertando outras pessoas. Para quê? Cada pessoa que desperta, aumenta a frequência, e isso coletivamente aumenta essa frequência. Por isso que também, por exemplo, aí quem acredita nisso, eu posso dar um dado. Será? Eu não sei qual. Correda. Pode mesmo? Pode. Tá, por exemplo, por não sustentar a vida do planeta na Terra, são colocados, vem os organites, né, que, por exemplo, a gente vende lá no meu site, justamente para isso, mas também vem animais, plantas, que foram colocadas no planeta, que não existiam. Por exemplo, existem animais no oceano, que não são nem catalogados, porque esses animais foram colocados para sustentar a vida na Terra. Olha que incrível. Que incrível. O organite também vem para isso. O organite, não sei se as pessoas sabem, ele é um, é, uma pedra, emissora, né, que transforma o negativo em positivo, justamente para ajudar as pessoas também a aumentar a frequência. Por isso que a gente vende, isso me ajudou muito no meu, isso ajudou muito no meu processo de elevação. O Marcos e Ana Brizola fizeram um lindo para mim. É lindo, é, isso também. Então, por quê? Porque senão a gente não conseguiria ficar aqui, porque os humanos estavam dormindo. Porque agora, agora a gente conseguiu elevar muito essa frequência, porque as pessoas estavam de fato dormindo. O que é dormir, gente? Dormir é você estar alienado na Matrix, dormir é você achar que alguém está te prejudicando, dormir é você reclamar do governo, é você reclamar da crise, porque você, porque se você está nessa dimensão, isso sim vai te prejudicar. Na minha dimensão não existe crise, né, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida quando todo mundo estava em crise. Porém, quando todo mundo ganhava dinheiro, eu passava fome. Então, é uma dimensão que você acessa a partir do sentimento que você tem. Então, nós precisamos aumentar a frequência do planeta. E aumentar nossa frequência, aumentar para 500 hertz. 500 hertz é a frequência do amor. E aí, qual que é a frequência do universo? É o amor. Deus criou o universo na frequência do amor. O que que Jesus veio fazer? Jesus veio nos ensinar o amor. Como que ele curava as pessoas? Através do amor. Não existia... Qual a técnica que Jesus usava? O amor. Amor, né? Então, agora nós estamos nos conectando com a nossa verdadeira essência que é o amor. Que é amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. O amor começa comigo. A aceitação que eu estava falando. Eu preciso me amar mesmo se eu não tiver um pé, mesmo se eu não tiver um braço, mesmo se eu tiver feito... se eu tiver com um defeito, né? Eu preciso me amar como imagem e semelhança de Deus e eu preciso amar o outro como a mim mesmo, né? Amar o outro por sua essência divina. Por ser uma centelha divina. Então, isso que viemos nos conectar. E sempre que sentirmos amor, você leva a tua frequência a mais de 500 hertz. Incrível. Maravilha. Gente, vocês conseguem acreditar que amanhã, aqui em Miami Beach, nós teremos um treinamento com a Elane das nove da manhã às quatro, quatro, cinco da tarde. Only God knows. Só Deus sabe que hora que a gente vai terminar. O dia inteirinho, ouvindo essa mulher, compartilhando experiências e nos ensinando como fazer tudo isso. Como fazer. Experienciando. Vamos fazer pelo menos umas cinco técnicas poderosíssimas de reprogramação de DNA que é incrível. Vai ser maravilhosa. Ainda tem vaga. São pouquíssimas. Então, se você quiser participar... Quem que tá aqui? O Osni Ramos. Aonde? Osni. Nós te amamos, gente. O Osni Ramos acabou de entrar aqui. Ele é o maior cientista do Brasil. Vocês têm noção disso? Maravilha. Osni, oi. Se você estiver me ouvindo. Que lindo. Que maravilha. Ele entrou. Osni, que todos possam conhecer teu lindo trabalho. Ele é o autor de um dos livros que mudou a minha vida, que é Física Quântica na vida real, né? E ele é considerado um dos maiores cientistas do planeta. E ele é brasileiro pra nossa total felicidade. Ele é um dos grandes mestres que fizeram a diferença na minha vida. Também a Josi Tumeleiro, minha amiga de infância. Estudamos juntas no primeiro e no segundo grau. Que lindo. Moram na minha cidade. Que maravilha. Desculpa eu te interromper, mas que estamos felizes. Imagina o Osni nos assistindo. Oi, Osni. Tudo bom? Gente, isso é incrível. Meu Deus, eu me sinto aqui muito emocionada porque é uma pessoa que eu... Gente, fez parte do meu processo. Hoje eu sou o que ele me ajudou. Ele ajudou me tornar ser o que eu sou. Cara, isso é... Meu Deus, é muito grande. É muito grande o Osni. Gratidão enorme ao Osni. Obrigado. Você é o maior do mundo. Obrigado a todos. Que honra. Que honra. Meu Deus. É muito importante ressaltar que a nossa rádio você pode ouvir através do site www.positivoextremoradio.com Nós estamos ao vivo 24 horas por dia. A maioria dos nossos programas são em espanhol mas o meu programa é em português, é em portunhol e também é em inglês. Esse programa acontece todos os dias nas sextas-feiras das 6 às 8 da manhã horário de Miami e no Brasil horário de Brasília das 9 às 11. Se você ainda não fez eu convido você a clicar aqui ao lado da live e curtir a página da Rádio Positivo Extremo. E ao curtir clica ali em receber notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo com assuntos sobre positivismo como remover crenças como transformar a tua vida em um lugar maravilhoso você vai ter você vai ter acesso a isso. Ok? Elane, nós estamos partindo para os últimos 4 minutos do nosso programa. Qual é o recadinho que você dá para aquelas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos que estão em Miami ou na região estão aqui perto da Flórida e querem estão na dúvida eu participo ou não participo do treinamento com a Elane amanhã? Ai, ai, ai que me deixou numa situação porque eu costumo falar o seguinte a gente não decide isso você entra em ressonância com isso nós sentimos se precisamos estar lá sabe por quê? O conhecimento é tão incrível e o conhecimento ele escolhe né? Então não é você que escolhe estar lá as pessoas são escritas não escolheram estar lá o conhecimento a transformação a energia do que vamos passar a consciência do que você aprender escolhe você então significa que se você sentiu que você precisa estar lá apenas ouça a tua intuição e diga sim é pra mim tudo isso então você tem a oportunidade eu não faço mais eventos presenciais é um evento exclusivamente pra Miami né? meus eventos presenciais não tenho mais como fazer em vez do projeto online que conseguimos atingir milhares de pessoas e milhões de pessoas então se você estiver aqui em Miami ou próximo na verdade o treinamento está lotado gente o Dan vai colocar algumas cadeiras nas laterais né? e eu só vou fazer porque eu falei não a gente vai colocar deixa comigo que na hora eu explico eu já tinha encerrado depois da hora eu explico e tal fui eu que pedi então a gente vai colocar algumas cadeiras nas laterais tá? então é isso eu achei muito legal também Dan que as pessoas reverenciaram o Osní como entraram isso é incrível porque ele é um cientista ele é um meu Deus um mestre aqui nos vendo não sei se as pessoas sem noção do que é isso porque pra mim significa muito eu quero inclusive novamente indicar o livro do Osní que é física quântica na vida real e muito do que ele ensina eu dou no holococriação então percebam pra mim que é um mestre me vendo é um sonho realizado ele é meu amigo eu amo Osní dentre outras pessoas que estão aqui nos assistindo vou ver se eu consigo comprar o livro eu vou ver se eu consigo comprar no Brasil e alguém mandar pra mim pelo correio eu posso te mandar tu pode? ganhei o livro obrigado isso gente então amanhã eu estou aqui e nós temos uma live pra quem já quiser anotar ali dia 4 é quando? segunda-feira então segunda-feira aqui de Miami eu vou transmitir uma live lá na minha fanpage que nós vamos falar sobre riqueza e prosperidade e vou falar sobre o meu curso fechado o foco vai ser realmente falar do meu curso fechado e eu vou responder todas as dúvidas pra você sobre o meu treinamento mas a gente tem uma pauta pra falar sobre como criar prosperidade qual a frequência da riqueza como entrar em ressonância com o dinheiro o foco dessa pauta é dinheiro, riqueza e abundância maravilha segunda-feira vai ser 5 horas da tarde não é que hora no Brasil? as 20 horas no Brasil as 20 horas no Brasil 5 horas aqui na Flórida é um webinário é só procurar nas minhas redes sociais Elaine Ourives com 2N e você se inscreve nós precisamos encerrar temos mais um minuto o título já está me marcando Celso perguntou se vai ter live amanhã do evento de Miami não vai ter live vai ter alguns fechos rapidinhos no Insta mas esse é um evento exclusivo pras pessoas que estiverem aqui em Miami lembrando que ainda tem como você participar não escreve aqui me chama inbox ok? vai na minha fanpage Dano Wilms ou no meu facebook Dano Wilms e me chama lá então se você tem interesse em participar não escreva aqui porque eu não vou ler me chama inbox na fanpage ok? gente eu quero agradecer Nani temos 30 segundos muito obrigado é a realização de um sonho estar aqui contigo é uma maravilha isso lembrando que você nos ouve 24 horas por dia através do site www.positivoextremo.rádio sabe por quê? porque nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução um beijo enorme fica com Deus tenha uma sexta-feira maravilhosa e nós nos vemos semana que vem olha que música é essa meu amor obrigada que maravilha gente estamos muito felizes vai lá pro holococriação.com.br que eu te vejo lá que maravilha né deixa eu ver essa música é incrível um áudio depois que estiver pronto vai ficar pronto agora o MP3 eu vou te enviar eu vou colocar essa live no meu youtube dá? dá com as músicas tudo? não ele só vai ter áudio não dá pra colocar? vai não o youtube vai bloquear é maravilhosa né linda eu tô usando elas no meu treinamento galera do face um beijo enorme pra vocês obrigado obrigado pelos compartilhamentos obrigado por estar presente obrigado pelas informações que tu enviou continua compartilhando e continua compartilhando vamos chegar a 100 mil porque a dona da rádio ela já mandou uma mensagem aqui ela tá muito feliz com a gente desculpa a gente já chegou a 155 mil então temos que chegar a 200 mil nós temos que chegar a 300 mil gente compartilham deixa eu ver aí a gente faz uma live durante uma técnica lá no de amanhã no treinamento porque a gente falou que ia fazer a técnica né é verdade então perfeito o Dan eu vou autorizar o Dan a transmitir uma das técnicas de reprogramação de DNA lá do evento amanhã tá bem? lá pela minha fanpage Elaine Euríveis maravilha aí a gente anuncia o horário vocês vão pra lá colocam pra receber as atualizações que o horário da técnica a gente vai divulgar tá bom? vai ser amanhã um beijo gente beijo é eu que tenho que encerrar vamos pra Miami vamos tomar um café maravilhoso tchau 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 Obrigado.